Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Pra você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui pro nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez, isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo pra ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, pra que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Marcos capítulo 4, verso 35, a palavra de Deus diz assim, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa conosco? Não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então, perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, em nome de Jesus, você que está apavorado, você que está com medo por conta de uma enfermidade, visualiza aí na tua mente, quando Jesus te curar, quando a saúde chegar, o Senhor vai perguntar, por que você estava com medo? Onde estava a sua fé? Você que está aí passando um turbilhão na tua vida financeira, saiba que o Senhor é por você e não contra você, quanto esse vento cessar, quando ele fizer bonança na sua vida, pensa aí ele perguntando, por que você ficou com medo esse tempo todo? Onde estava a sua fé? A Bíblia fala que, Jesus, ele estava com os seus discípulos numa região ali, da Galileia, de Jesus instrui os seus discípulos para irem para o outro lado, a Bíblia fala que eles entram, grande parte ali dos discípulos eram pescadores, habituados ali com a região da Galileia, habituados com todos os fenômenos meteorológicos ali da região, a Bíblia fala que eles entram naquele barco, alguns barcos os acompanham, Jesus vai na polpa, e a Bíblia fala que ainda assim, em obediência a palavra de Jesus, seguindo uma direção do Mestre, os discípulos no meio do caminho, naquela noite, enfrentam uma terrível tempestade, uma tempestade que não era uma tempestade comum, porque de comum aqueles pescadores entendiam, de tempestade eles já tinham vivenciado, aquela tempestade era algo fora do comum, a ponto de pescadores experientes temerem pela própria vida, aqui a Palavra de Deus já nos ensina algo muito importante para a vida cristã, aqui a Palavra de Deus nos ensina a consertar as nossas expectativas, porque expectativas erradas tem um poder muito maléfico para as nossas vidas, são as expectativas erradas que geram frustrações, que minam a nossa fé, muita gente tem uma expectativa errada, que a vida cristã é uma vida de facilidades, que a vida cristã é uma vida fácil e sem problemas, como que se nós aceitarmos Jesus, nós seremos igual ao final de filme de Walt Disney, lá de anos atrás, e viveram felizes para sempre, sem problemas, sem dificuldade, mas não é isso que a Palavra nos ensina, não é nesse mundo irreal, que nós estamos vivendo, muito pelo contrário, Jesus por várias vezes nos ensinou, que no mundo nós teríamos problemas, no mundo nós enfrentaríamos aflições, lá na eternidade não vai haver sofrimento, lá na eternidade não vai haver mais dor, lá na eternidade não vai haver mais choro, lá sim nós vamos viver uma realidade diferente daqui, mas enquanto vivermos aqui nesse mundo, mesmo não sendo desse mundo, nós iremos enfrentar as consequências desse mundo, nós iremos enfrentar sofrimento, nós iremos enfrentar a dor, nós iremos enfrentar aflições, Jesus disse, no mundo tereis aflições, Jesus nos ensina, que o caminho que nos leva a Deus, não é um caminho fácil, largo e espaçoso, esse caminho é o do outro lado, o caminho que nos leva a Deus, é um caminho estreito, é um caminho apertado, para de pensar que a vida cristã, é para ser uma vida de facilidade, sem problemas, como que toda a tempestade, que você enfrentar, é sinal que Jesus não está se importando com você, não, desde lá da palavra de Deus, a Bíblia nos ensina, que no mundo nós ainda enfrentaríamos problema, para de ter expectativa errada, porque é ela que está gerando frustração no teu coração, é ela que está gerando medo no seu coração, como que se os problemas fossem algo aí, chocante e surpreendente, o apóstolo Pedro, coloca isso em uma das suas epístolas, ele diz ali no capítulo 4, de 1 Pedro, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a vos provar, como que se alguma coisa extraordinária, vos tivesse acontecido, não pense que o problema aqui na terra, é algo extraordinário, Jesus nos alertou, que nós enfrentaríamos esses problemas, aí Pedro ele conclui dizendo assim, mas alegrai-vos, à medida que sois coparticipantes, dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando, em outras palavras, o que Pedro está dizendo, não estranhe os problemas que você enfrenta, como que se na terra, você não devesse, ou tivesse que enfrentar problemas, como que se eles fossem extraordinários, mas se alegrem, sabendo que Deus tem um propósito, para cada problema, mas se alegre, sabendo que Deus jamais saiu do controle, e Ele tem um controle, até sobre os seus problemas, mas se alegre, sabendo que Deus tem um propósito, para esse problema, e os planos, o propósito de Deus, não são de mal, mas são para te fazer prosperar, são para te abençoar, mas se alegre, sabendo que pelo propósito de Deus, você vai sair desse problema melhor, do que você entrou, em nome de Jesus, e você vai se alegrar, exultando, não fica surpreendido com os problemas, não, espere os problemas, não fica surpreendido com as turbulências do avião, porque todo avião passa por turbulência, para passar por turbulência, basta voar, para enfrentar problemas, basta viver, mas se alegre, porque Jesus está no seu barco, Jesus está no seu barco, Ele não vai sair do barco, por mais que, pareça que Ele não está lá, Jesus está do seu lado, Ele nos prometeu, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, pode estar ali, no momento mais difícil, da tempestade, Jesus não saiu do seu barco, e se Jesus está no seu barco, o barco não vai afundar, o barco não vai parar, o barco vai chegar do outro lado, conserta a sua expectativa, saiba, que a vida cristã, ou na vida cristã, você vai enfrentar problemas, no mundo tereis, aflições, mas não curva a sua cabeça, não temas, não tenha medo, mas são aqueles, que estão com você, do que contra você, maior é aquele, que está em você, do que aquele, que está no mundo, se Ele é por você, quem pode ser, contra você, se Ele está no seu barco, não há porquê temer, não curva a sua cabeça, tenha bom ânimo, se alegre mesmo, em meio às tribulações, tenha bom ânimo, porque apesar, de Ele não impedir, você enfrentar, os seus problemas, a Bíblia nos ensina, que Ele venceu o mundo, no mundo tereis, aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci, o mundo, por mais que Ele não tenha, prometido, uma vida de facilidade, por mais que Ele não tenha, prometido, uma vida sem problemas, a Bíblia nos ensina, que Ele nos promete, uma vida de vitória, a Bíblia nos ensina, que Ele pagou, um alto preço, para nos dar, a vitória, em nome de Jesus, Romanos 8, 37, nos promete, uma promessa, que é importantíssimo, o servo do Senhor, saber de cor, saber no coração, Paulo, Ele nos revela, através do Espírito Santo, de Deus, em todas as coisas, somos mais que, vencedores, por meio daquele, que nos, amou, a Bíblia fala, que se crescemos, veríamos a glória de, Deus, presta atenção aqui, a Bíblia fala, que Jesus foi em algumas cidades, para fazer aquilo, que Ele costumava, que Ele veio fazer, Ele veio para salvar, Ele veio para falar, ensinar sobre o Reino de Deus, aonde Ele ia, Ele curava o enfermo, Ele libertava o cativo, mas a Bíblia fala, que algumas cidades, não experimentaram tudo isso, não porque Ele não queria fazer, não porque Ele não estava ali, para fazer, não porque Ele não podia fazer, mas presta atenção, sabe porquê Ele não fez? Porque as pessoas não criam, por causa da incredulidade, das pessoas, foi isso que aconteceu ali em Nazaré, foi isso que aconteceu, em tantas cidades ali da Galileia, Jesus depois lamenta sobre isso, por causa da incredulidade do povo, isso me traz tanto temor, quantas vezes eu, deixei de experimentar, o que Deus queria me dar, porque eu não crie, porque eu não acreditei, por isso que eu começo, todo domingo dizendo, essa vai ser a melhor semana, da minha vida, eu posso estar sentindo, o completo oposto disso, mas eu declaro, eu creio, que essa vai ser, a melhor semana, da minha vida, eu creio, que essa será, a melhor semana, para a vida dos meus filhos, eu creio, que essa vai ser, a melhor semana, da minha família, eu creio, que essa vai ser, a melhor semana, para a minha vida profissional, eu creio, e a Bíblia diz, que se eu crer, eu vou ver a glória de Deus, e a Bíblia diz, que tudo é possível, para aquele que crer, e por isso eu creio,